Faz um ranking dos melhores hubs dos jogos da From. Hum, interessante. Ranking dos hubs do jogo. Deixa eu pensar. Tá, o Elden Ring, mano, tá ali no topo. O hub do Elden Ring é foda. O hub do Dark Souls 2, potencialmente o melhor de todos, é muito pacífico. O hub do Dark Souls 1, eu acho meio bunda. Ele parece só uma passagemzinha entre dois locais, assim. Não sei se eu gosto muito de Firelink dos Dark Souls 1. Pô, Bloodborne. O sonho do caçador é top, hein, mano? O sonho do caçador é bom, hein? Firelink bunda, tô saindo dessa live. Pô, mano. Não é que é ruim, né? Não é bunda, né, mano? Mas perto de outros hubs, Firelink é meio sem graça, pô. Sekiro. Pô, mano, Sekiro tem dois, né? Tem o primeiro lá do lado do carinha dos bonecos, né? O demônio. Tá, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos analisar pra gente ver todos. Tem um ranking aqui desse site. Vamos ver se eu concordo com esse ranking. Sétimo lugar, o do Dark Souls 3. Ó, enquanto que esse Firelink Fride não é ruim de forma alguma, ele falha em capturar aquilo que faz o seu nome tão especial. É, esse cara aqui, ele tá rankeando o Firelink no alto, hein, mano? Eu acho ele bonito, mas eu acho ele meio morto demais. Eu acho ele meio depressivo demais. Acho que o hub era pra ser um lugar agradável, sabe? O hub era pra ser um lugar que tu se sentisse confortável. E não é exatamente isso o Firelink Fride. Templo de Lapidado. É, eu ia comentar. O templo de Lapidado, ele não é muito especial, na minha opinião. Um templo budista, babá, babá, babá. É bonito e tal, mas não oferece muita coisa. É, eu concordo. O hub do Sekiro, ele não oferece muita coisa. Agora, tem dois hubs, né? O segundo hub é o topo do Castelo a China, que é um lugar bem legal também. Mas aí, assim, a gente não tem, assim, um lugar muito com cara de hub mesmo no Sekiro. Ó, em quinto lugar, o Firelink Fride, do Dark Souls 1. É, por enquanto eu tô até que concordando com essa lista, mano. O Nexus é lindão, hein? Bom, pelo menos do remake. Eu nunca vi ele no jogo original, mas o Nexus é muito bonito, cara. É um lugar agradável de ficar, mano. E é interessante o jeito como ele funciona, né? Tipo, quando tu vai pras áreas, tu tem que ir em totens separados e tal. O hub do Dark Souls 1 é feio, mas é o mais marcante. É, é memorável, né? Porque é muito clássico, né? Mas é assim, comparado com Majula, por exemplo, ele não tem nada de especial. Ó, o design desse lugar faz um excelente trabalho em fazer você se sentir o escolhido da história. Majula tá em primeiro lugar, com certeza, mano. Vai ser o sonho do caçador em segundo e Majula em primeiro. Eu concordo, eu acho Roundtable Road um lugar muito agradável, mano. Eu acho que ele é muito bem distribuído, parece uma casa, entendeu? Tem muitos NPCs. Infelizmente, ele vai ficando cada vez mais depressivo, né? Porque os NPCs vão sumindo e tal. Mas eu gosto muito da tábua redonda do Elden Ring. É um lugar aconchegante. É, foi o que eu imaginei. Pô, o sonho do caçador é muito foda, mano. Esse lugar é muito da hora. É um lugar muito legal de ficar. Só que realmente, Majula é especial, mano. Se tem um bagulho que eles acertaram, foi Majula, né? É muito agradável. Lá é quente. Tá numa praia, mano. Curtindo um sol, uma musiquinha agradável. Não é um lugar depressivo que nem o hub do Dark Souls 3. Tudo bem, né? O Dark Souls 3 é um mundo muito depressivo e tal. Bem mais que o Dark Souls 2, inclusive. Mas eu concordo que o hub do Dark Souls 3, ele... Talvez eu botaria ele acima do do Sekiro, cara. O do Sekiro... O Sekiro, ele não se sente indo pra um lugar especial quando tu volta pro hub do Sekiro. Aí que tá, sabe? Eu não... Eu não sei. Tipo, não passa essa vibe pra mim. Eu acho que eu botaria o do Sekiro em último. Firelink Shrine em sexto. Enfim, a lista tá decente. A lista, pra mim, pra mim, ela tá compatível assim com a minha opinião. O Hotel Krati... Mano, então, daí a gente tá entrando em outro Souls, né? O Hotel Krati é muito bom. Cara, o Hotel Krati, se ele fosse da From Software, nessa lista aí, ele estaria em... Em segundo, no máximo. Pra mim, é... É topo do topo, assim, o Hotel Krati. É porque o lugar é muito agradável, né, mano? Pô, pelo amor de Deus. Só aquela... Que ele toca discos lá, mano. Só a música Phil carrega tudo, cara. A música Phil faz ele entrar, assim, no topo. Eu acho que... Se duvidar, eu botaria ele em primeiro lugar, mano. Tem gato, mano. Tem gato. Pode dar carinho no gato. Pode pegar o gato no colo. Ei! Ha! Quem nunca fez isso com gato, mano? Pode tocar piano. Ouve vários discos, várias músicas. Pode treinar teus golpes. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Amém.